Você já assistiu o Prey Operador Caçada e você gostou, certo? Agora chegou a hora de você descobrir 9 coisas que Prey fez que aprendeu com o primeiro filme lá com o Arnold Schwarzenegger. Eu sou o Will Hedlum e eu vou te mostrar quais são essas 9 coisas. Vem comigo! Vamos lá, eu tenho a matéria aqui que diz o seguinte 9 maneiras pelas quais o Prey é como os filmes dos pregadores da vela escola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não vi a matéria ainda, então pra mim vai ser uma novidade também aqui algumas coisas que possam aparecer. Vamos lá. O Prey, Operador Caçada, criou sua própria história. Prey tem sucesso onde as sequências falharam logo de cara. Era sua própria história e seu próprio filme. Embora tecnicamente o filme seja um prequel, se passando antes dos outros filmes, os eventos ocorrem literalmente centenas de anos antes do filme original com o Schwarzenegger. Portanto, não se relacionam com a história de forma alguma. E isso é perfeito. É perfeito porque não é uma continuação. Então a matéria está dizendo aqui nesse ponto que os filmes que vieram depois do primeiro filme, eles fazem uma correlação com o filme original. E aí faz uma co-dependência, né? Um tipo de dependência ali. Tá, e o Prey não faz essa dependência porque é um filme que se passa antes. E acaba tendo uma história mais original, mais própria. É, é uma forma interessante de se pensar. Continuando aqui. Os filmes que vieram depois do primeiro filme se atolaram na tentativa de explicar a franquia e de adicionar conhecimento e expandir o universo cinematográfico da franquia Pergador. O que eles não fizeram, no entanto, foi contar uma boa história. Prey gira em torno de uma garota solitária, determinada a proteger sua tribo e provar que é uma boa caçadora. Foi uma história própria que criou um filme convincente. É verdade, eu tenho que concordar com essa matéria aqui, com essa parte aqui, porque os filmes que vieram depois do primeiro filme, né? Do Predador com Schwarzenegger, eles se dedicaram a aumentar e expandir a franquia Predador mais do que contar uma boa história, né? Mais do que trazer bons personagens com boas histórias. O foco era expandir o universo da franquia Predador. Já Prey, não faz isso. Prey não tem, não se dedica a expandir o universo da franquia Predador. Prey se dedica a contar a história da Naru e desse cara aí que veio do espaço, né? O Predador Federal e arrumou treta lá e tal. Não tem uma expansão, não é? Não vamos expandir a mitologia dos Predadores aqui, saca? E aí deu certo, porque é um filme que acaba focando na história e funcionou muito bem. Outra coisa que Prey faz é terror misto e suspense com ação. Bom, uma das coisas que tornou o Predador original com Schwarzenegger um filme tão único foi que ninguém conseguia descrever seu gênero. Ah, é verdade, né? Ninguém conseguia assim, meio que o Predador com Schwarzenegger é o quê? É um filme de ação? É um filme de suspense? É um filme de terror? É uma mistura de um monte de coisa, né? Os fãs de ação afirmam que o filme, o primeiro filme do Predador, é um filme de ação. Mas também os fãs de terror dizem que é um filme de terror. O filme combinou os dois gêneros perfeitamente, criando uma experiência única e envolvente, assustadora e cheia de ação. Realmente, o primeiro filme é uma bela de uma mistura, né? Uma sopa maravilhosa, maravilhosa. Os outros filmes da franquia Predador acabaram se inclinando fortemente para a ação e também para a ficção científica e, de alguma forma, conseguiram fazer com que o Predador não parecesse nada assustador. Porém, traz de volta os elementos furtivos do primeiro filme, criando um emocionante thriller de gato e rato. Temos que concordar com isso, que os filmes que vieram depois do primeiro Predador, com Schwarzenegger, os Predadores apareceram em todos os filmes, né? Lógico. E eles não aparecem de uma forma assustadora. Que a gente olha assim e fala, nossa, tô com medo desse Predador. Olha esse Predador, que imponente, não sei o quê. O Prey faz isso. O Feral é um tipo de Predador que você olha assim e fala, meu Deus do céu, ele tá vindo, ele tá vindo, cara, ele tá vindo, meu Deus, corre, sai daí, cara. Cara, realmente o Prey tem esse mérito, né? De tratar o Predador como um ser aterrorizante. Não é um filme de terror, 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 então não é aquele terror, terror, terror. Mas a figura do Predador, através do Feral, lá em Prey, é bem tratada. No sentido de que você olha o cara e você fica com medo dele. Se você estivesse lá, vivendo aquele cotidiano, se você fosse a Naru, ou Taabe, ou um caçador francês, e você visse o Feral na sua frente, você fala, meu Deus do céu, você ia se tremer todo para não falar outra coisa. Isso é interessante e bem legal. Parabéns, Prey. Outra coisa que Prey fez muito bem aí é preso no deserto. Não entendi, vamos ver o que quer dizer isso aí. Prey ajudou a trazer de volta o suspense, fazendo uma anotação do filme original. Tendo o filme ambientado no deserto, hum, tá, acho que eu estou entendendo. Que o Prey se passa num lugar que não tem muita coisa acontecendo, né? Não tem um monte de pessoas, não tem prédios, carros e tal. Já os filmes que vieram depois do filme original, com o Schwarzenegger, o segundo filme, Predador 2, se passa em Los Angeles, então tem um monte de gente lá. Depois tivemos Predadores, por mais que é uma floresta, tem um monte de gente, né? Que são as pessoas que foram levadas da Terra para o planeta de caça. Depois do Predador 4 é outra cidade, né? E aí, então, realmente Prey coloca a história para ocorrer num lugar mais desértico, né? Lembrando que deserto não é só um lugar que tem areia, areia, areia. Deserto significa um lugar que não tem muita coisa acontecendo. É, um ambiente mais espaçoso, por assim dizer. O filme Prey se passa num lugar desértico. É, e isso causa um terror, porque está você no meio do nada com um baita de um Predador safado, pilantra, que quer te matar. Isso é legal. Bom, originalmente, o Predador estava, né? O filme, o Predador, estava perseguindo uma operação militar nas selvas da América Central. Lá em Prey, ele está caçando nas planícies do norte, nos anos de 1700, antes da colonização europeia. Embora em locais diferentes, ambos criam cenários semelhantes. Grande deserto desinibido. Uma sensação de estar sozinho, sem ninguém, para te ajudar. E uma grande quantidade de esconderijos para o Predador entrar e te pegar, enfim, usar contra você. É, realmente, isso é legal. Podemos bater o martelo aqui e dizer que a franquia Predador funciona muito mais quando o filme se passa num lugar mais desértico, né? O primeiro filme é floresta. Não tem muita coisa acontecendo lá. O Prey também é um lugar desértico, é floresta. E o outro filme que é mais bem avaliado aí na franquia Predador, fora o primeiro e o Prey, é o filme Predadores, né? O terceiro filme, que também se passa na floresta, que é um lugar mais desértico. Podemos bater o martelo que a franquia Predador funciona muito melhor quando os personagens principais estão no lugar onde eles estão isolados. E, legal, o que você acha disso, hein? Se liga só, você sabia que eu criei uma loja muito especial com camisas do Alien e do Predador, de fã para fã, de mim para você? É isso mesmo, é a loja Estampa House. E lá você tem camisas incríveis do Predador e do Alien, pra você usar nas festas, na escola, nos rolês com os amigos, onde você quiser. E esta é a melhor forma de você ajudar o nosso querido canal de Alien e do Predador. Porque assim você monta a sua coleção com camisas muito legais do Alien e do Predador. E ainda por cima, ajuda o nosso querido canal a se manter firme e forte, trazendo muito conteúdo do Predador e do Alien para você. O link para a loja Estampa House vai estar na descrição deste vídeo aqui e também no final deste vídeo. Então eu te vejo lá na Estampa House para você começar a sua coleção de camisas muito legais, incríveis, do Predador e do Alien. E assim manter o nosso querido canal seguindo firme e forte, trazendo muito conteúdo do Xanomorfo e do Predador para você. Outra coisa que Prey fez muito bem aprendendo com o primeiro filme da franquia Predador é Criando o Herói. Aí temos a Naru aqui. Outra mudança que os filmes mais recentes da franquia Predador fizeram foi adicionar grandes grupos de pessoas tentando matar o Predador que aparecesse no filme. Lá no filme de 2018, o Predador 4 eram todos militares ou cientistas. Já em Prey, em Bemid Thunder canaliza massivamente Arnold Schwarzenegger. Finalmente dando a franquia outro herói pelo qual torcer. Então é verdade. O que Prey aprendeu muito bem com o primeiro filme da franquia Predador é focar em um personagem. O primeiro filme tem o Schwarzenegger e tem a equipe dele. Mas o filme é mais focado no Schwarzenegger. Ele é o grande herói da história. E o filme é focado nele. É ele que faz as coisas acontecerem ali de uma certa forma. Os outros filmes que vieram depois, Operador 2, tem o Danny Grover, que é o personagem do Mark Harrigan. Que também acho bem legal. É um filme que gira em torno do Danny Grover, do Mark Harrigan. Acho legal, acho que funciona bem. É um herói que eu gosto bastante da franquia Predador. Então é um herói que não conta com muita ajuda. Já em Predadores, aí começa a ficar um pouquinho mais complicado. Porque temos um grupo, a galera está quase sempre junto ali, fazendo as coisas. No final do filme temos a Isabelle, temos o Royce, que vão lá enfrentar o Predador Berserker. Então não fica assim tão a figura de um herói único. Ou de uma heroína única, enfim. E depois, em Predador 4, temos todos os lunáticos que vão para a treta contra o Predador Ultimate. Então o que Prey faz aqui, a ideia, é que Prey canaliza tudo na figura de uma pessoa. E torna essa pessoa o grande herói do filme. No caso, a heroína. Assim como o primeiro filme fez com o Arnold Schwarzenegger. Por mais que tinha uma outra galera lá, a equipe do Dutch. É o Dutch que faz as coisas acontecerem e que é o grande herói. É legal, acho que de fato Prey aprendeu bem isso aí com o primeiro filme da franquia Predador. Dizem que ainda estamos jogados demais e não querem se arriscar a vir nos buscar. Somos peças, Dylan. Peças descartáveis. Outra coisa que Prey fez muito bem aprendendo lá com o primeiro filme da franquia Predador é Criou um personagem que você gosta, cara. A Naru. Bom, além de ser a heroína Naru, ela é uma personagem completa com a qual o público realmente se importa. No filme original da franquia Predador, lá com o Schwarzenegger, a jornada pela sobrevivência fez o público torcer pelo Schwarzenegger. E fez os espectadores realmente querer ver ele vencer no final das contas, no final do filme. Lá em Prey, esse mesmo sentimento foi criado com a Naru. Enquanto ela saia para caçar a criatura misteriosa que ninguém acreditava que existia. Ela se mete em uma situação que nenhum humano poderia planejar e é forçada a lutar pela sobrevivência, pela própria vida. Pela primeira vez em décadas, a série e a franquia Predador finalmente teve um ator principal com o qual o público se conectou e torceu. Eu não concordo com isso, porque eu torci muito para o Mike Harrigan. Eu acho que a matéria está desconsiderando aqui o Mike Harrigan. Cara, eu sei que muitas pessoas não gostam de Predador 2, porque eu acho que o Predador 2 sofre de uma comparação muito direta com o primeiro filme. que é na floresta, é o primeiro filme, tem Schwarzenegger aqui, né, é incomparável. E aí muitos acham que comparam Predador 2 com o primeiro filme, vê que não tem comparação e tratam Predador 2 como se fosse um filme ruim. Mas eu não acho um filme ruim, cara. Eu acho que ele é inferior ao primeiro filme, ele é inferior, mas não é um filme ruim. Ele tem um personagem muito bom, que é o Mike Harrigan, que você torce para o Mike Harrigan. Cara, eu torci para o Mike Harrigan. É lógico que o Dante é muito mais envolvente, o Dante está no meio do nada. O Predador, um ser misterioso, matou a equipe dele toda. E você vai torcendo para o Schwarzenegger ali, quem é esse ser que está te caçando e tal. E em Predador 2 não tem isso, a gente já sabe que é o Predador que está matando geral. Você tem o Mike Harrigan que está muito mais equipado do que o Schwarzenegger estava no primeiro filme. Então, a gente não torce na mesma medida. Mas tem no Mike Harrigan uma figura que você torce de uma certa forma. Aí nos outros filmes eu já concordo. Aí eu, em particular, não consegui me envolver e torcer para ninguém. Em Predadores, que é o terceiro, não torço para ninguém lá. Não consegui gostar de ninguém. O menos pior é a Isabelle, a personagem da Alice Braga. Aí em Predador 4 piorou. Não torço para ninguém também. E aí em Aliens vs Predador, também no torço, não me envolvi com ninguém. Em Aliens vs Predador 2, pior ainda. Então, de fato, a franquia Predador, infelizmente, tem protagonistas que a gente não torce muito, que a gente não se envolve muito. O Dutch é um deles. A Naru é uma delas. E o Mike Harrigan, na minha opinião, também é um desses personagens. E você? O que você acha do Mike Harrigan? E você considera o Mike Harrigan um tipo de personagem, de protagonista que te fez torcer por ele no filme? Quando você viu pela primeira vez? Eu torci. E você? Outra coisa que Prey aprendeu muito bem com o primeiro filme foi Se sangrar, podemos matá-lo. Um dos retornos de chamada mais diretos ao filme original é a famosa frase Se sangrar, podemos matá-lo. Os fãs provavelmente se lembrarão de que essas são as mesmas palavras ditas por Arnold Schwarzenegger no filme original de 1987. Isso não é apenas um ótimo easter egg, ovo de páscoa para os fãs, mas também uma mensagem clara. Naru é o seu novo herói de ação. Algo nessa linha realmente define o clima do filme. Quase como se os cineastas quisessem que os espectadores soubessem que este era o verdadeiro sucessor espiritual do primeiro filme. Tá, de fato é. Prey é o verdadeiro sucessor espiritual do primeiro filme. Porque o primeiro filme tem qual é a essência do primeiro filme. Temos o Dutch, o Arnold Schwarzenegger, sendo caçado pelo planejador. Na metade em diante, perto do final, as coisas têm uma reviravolta. E o Dutch percebe que para sobreviver ele tem que caçar o caçador. E aí dá uma reviravolta e ele caça o planejador e vence o planejador. Então tem essa essência, o primeiro filme, de você é a caça e para sobreviver você tem que virar o caçador. Nos outros filmes, o Mark Harrigan até que meio que faz isso. Em determinado momento do filme, a partir da cena do frigorífico, o Mark Harrigan começa a caçar o planejador. Então tem um pouquinho ali, né? Tem um pouquinho. Não tem muito porque o Mark Harrigan não caça caçando, caçando, caçando no sentido de fazer armadilhas. O Dutch faz armadilhas no primeiro filme para caçar mesmo. Tem toda uma ideia de caça, né? De caçar. Já o Mark Harrigan só persegue. Não é meio uma caça, é uma perseguição. A partir do frigorífico, o Mark Harrigan persegue o City Hunter, o planejador City Hunter. Não é uma caça. E nos outros filmes que vieram depois, pior, né? Em Preladores não tem uma ideia de caça. No Preladores 4 também não tem ideia de caça. E lá em AVP 1 e 2 também não tem uma ideia de caça. Essa ideia de caçar, né? Da caça virar o caçador. Do caçador virar a caça. Isso começou com o primeiro filme e depois só apareceu de novo com o Prey. A Naru é caçada, assim como a tribo dela todinha, né? Todinha não, os colegas dela que estavam na floresta e os caçadores franceses também, né? Mas principalmente a Naru. E a Naru usa o que ela aprendeu sobre o feral durante o filme para ganhar do feral caçando o feral. Ela atrai o feral para as armadilhas dela e ganha do feral. Então o Prey é de fato aí o sucessor espiritual do primeiro filme. Parabéns, Prey, temos que concordar com isso. E essa frase, se sangrar, podemos matá-lo, que apareceu no primeiro filme, que o Arnold Schwarzenegger fala isso, é muito legal aparecer em Prey. Porque não é a Naru que fala, quem fala é o Taabe. O Taabe fala, Naru, se ele sangra, se o operador sangra, podemos matá-lo. Aí a Naru, tipo, é verdade. Se ele sangra, é porque ele pode morrer. Aí depois ela começa a caçar o feral. Atrair o feral para a armadilha dela e tal. E tudo vem dessa ideia. Se sangra, pode morrer. E é uma coisa bem interessante isso. E Prey, de fato, pega o espírito do primeiro filme e cria um novo filme. Coisa que os outros filmes não fizeram. E nem tentaram fazer, né? Outra coisa legal que o Prey aprendeu com o primeiro filme da franquia Predador é Temos somente um Predador. É, lá no primeiro filme só tem um Predador. No Prey também só tem um Predador. No segundo filme temos um Predador, né? No filme inteiro. Só que no final aparece vários. Lá em Predadores, no terceiro filme, temos três Predadores. Berserker, Tracker e Falcon. No quarto filme temos o Fugitivo, o Predador Fugitivo, que é o Capturado. E também temos o Predador Ultimate. E depois em AVP 1, temos três Predadores. Celtic, Chopper e Scar. E em Predador AVP 2, temos o Predador Rolf. Mas também aparece no comecinho outros Predadores que o Predaline acaba matando lá e derrubando a nave. E o próprio Predaline, que é um tipo de Predador também. Então Prey e o primeiro filme com Schwarzenegger são os dois únicos filmes que só aparece um Predador o filme inteiro. Vamos ver então o que a matéria fala sobre isso. Um dos movimentos mais inteligentes em Prey foi retomar a ideia de apenas um Predador no filme inteiro. Nas continuações que tivemos da franquia Predador, mais e mais Predadores apareceram. Assim também como criaturas híbridas, como por exemplo o Predaline. Tudo se tornou realmente complicado e muita coisa estava acontecendo de muitos ângulos diferentes para que alguma coisa importasse de fato. A ideia é que colocando mais Predadores, muitas coisas acabaram acontecendo e você acaba tendo um filme, um roteiro, acaba tendo que lidar com várias coisas. Uma das minhas grandes críticas em relação ao Predador 3, os Predadores, é que você coloca três Predadores. Para que colocar três Predadores? Sendo que só um deles tem um peso de fato, tem um peso real. Que é o Berserker, que é o Predador que vai até o final do filme. Sei por que? Porque o Falcon, que é o Predador que controla os passarinhos e o Tracker, que é o Predador que controla os cachorros, eles não fazem nada, cara. Eles não tem um peso no filme. Não tem peso, não tem importância no filme. O Berserker é o Predador que mais dura e devia ter sido só ele. Tudo o que o Tracker e o Falcon fazem, podia ter sido dado para o Berserker fazer. Então o Berserker podia ser o cara que controlava os cachorros, ser o cara que controlava os passarinhos, que também não tem muita importância no filme, né? Nem os cachorros também tem importância. Então aonde eu quero chegar? Podia ser só o Berserker matando o geral. Porque é uma das coisas mais legais da franquia Predador, é a ideia de que um único Predador consegue matar um monte de seres humanos. Porque esse único Predador está muito preparado, está bem equipado, está manja de caçar e tem toda uma vontade de caçar e de ser um bom caçador. Já você fazer um filme onde você coloca três Predadores, tipo, cara, você tem que dar atenção para três Predadores, nem consegue dar muita atenção para eles, porque afinal de contas o filme tem uma hora e meia, uma hora e quarenta minutos, enfim, e você tem que dar atenção para os outros protagonistas do filme, né? Os personagens humanos, e aí no final das contas fica tudo jogado, saca? Tudo jogado. Então essa é uma das minhas críticas em relação ao Predador 3, que é o Predadores, né? Me diz o que você acha sobre isso. Continuando, Prey percebeu as falhas das continuações dos filmes do Predador e voltou a fórmula original, percebendo que um único Predador cria muito mais terror do que vários Predadores. Essa simples decisão ajudou a definir o tom de todo o filme. A ideia de colocar um único Predador trouxe um tom de terror, deixou tudo mais aterrorizante. Pelo fato de ter um único Predador, você acompanha a jornada desse único Predador e você vai vendo do que esse Predador é capaz. Mas, lá em Predadores, você tem 3 Predadores e você tem que lidar, o tempo de tela, o roteiro, o filme, tem que lidar com 3 Predadores. Então você, quando você começa a tentar entender o Tracker, que é o Predador que tem os cachorrinhos, ele morre, né? Rola aquela explosão e ele morre. Quando você começa a tentar entender o Falcon, que é o Predador que controla os passarinhos, ele vai para a luta de espadas lá e pum, morre. Aí o que que sobra? O Berserker, né? Mas o Berserker, você não viu nada do Berserker até o momento final do filme. Porque o filme tinha que se dedicar em mostrar os protagonistas, os humanos, mostrar os outros dois Predadores, o cachorro, um monte de coisa, cara. Então, o que o Prey faz muito bem é, o filme se dedica a mostrar a Naru, praticamente, e o Feral. Cara, é praticamente esses dois. E faz muito bem e funciona muito porque a gente tem mais, a gente acompanha mais da jornada do Feral e a gente descobre mais do que o Feral é capaz de fazer. E aí quando chega o momento final do filme, nós estamos envolvidos tanto com a Naru, que é a protagonista, e também com o Feral, que é o protagonista também do filme, só que do lado do mal, saca? Então, acho que o ponto é bem esse, né? A franquia Predador tem que ter dois protagonistas. O herói ou heroína e o Predador, saca? Tem que ter os dois e focar nos dois e colocar outras coisas para complementar. Mas não para tirar o foco desses dois, né? O foco tem que ser o protagonista e o Predador. E é isso aí, gente. E o primeiro filme fez isso muito bem, com o Schwarzenegger. O foco, por mais que tenha a equipe dele, o foco é o Schwarzenegger. E o Prey também fez muito bem, por mais que tenha os outros Comanches e os Caçadores de Pele. O foco é a Naru, juntamente com o Feral e o Jungle Hunter lá do primeiro filme também, né? Gastei a minha munição inteirinha. Toda ela. Nada. Outra coisa que Prey fez muito bem, aprendendo muito bem com o primeiro filme é Armadilha. Bom, vamos lá. No final do primeiro Predador, lá com o Arnold Schwarzenegger, o Schwarzenegger fica totalmente sozinho e monta algumas armadilhas elaboradas para enfrentar o Predador Jungle Hunter. Lá em Prey, o final parece muito semelhante quando o Naru percebe que pode ganhar do Feral, deixando ele preso lá no pântano com aquela lama toda. Esse foi outro momento lá em Prey, em que o diretor estava fazendo uma referência legal ao primeiro filme. O clímax final de Prey mostra ao espectador, né? Ao telespectador, que a Naru realmente se tornou a caçadora que ela desejava ser e o Predador agora se tornou a presa. É... isso é realmente bem parecido com o primeiro filme, né? Lá perto do final, a gente vê, a gente acompanha o Dutch, no caso o Schwarzenegger, se tornando o caçador, criando as armadilhas para caçar o Jungle Hunter. E em Prey, a gente vê a Naru também virando o jogo contra o Feral e ela se tornando uma caçadora, né? Que vai caçar o Feral. Não vai ficar só sendo caçada mais, ela vai querer caçar o Feral. Muito legal. Outra coisa que Prey aprendeu bastante com o primeiro filme é A Visão de Calor. Como assim? Vamos ver aqui. No primeiro filme, Arnold Schwarzenegger percebe que o Predador não pode vê-lo quando ele está coberto de lama. Eita, que cena clássica, hein? Lá em Prey, Naru descobre a mesma coisa graças a uma planta medicinal que sua tribo usa para retardar o fluxo sanguíneo. E embora o enredo tenha sido abordado nas sequências, não foi um ponto de enredo definitivo, novamente, até que Prey fizesse isso. Tá, o que a matéria está dizendo aqui é que por mais que os outros filmes da franquia Predador, os que vieram depois do primeiro, mostraram a camuflagem do Predador, essa questão de visão térmica e tal, só o primeiro filme usou isso de uma forma relevante, né? Fazendo o Dutch perceber que o Jungle Hunter não conseguia ver ele por conta da lama. E Prey também, porque a Naru percebe que o Predador não consegue ver as pessoas que comem a plantinha. E aí isso ajuda o roteiro, né? Causa, né? Cria todo um momento específico no roteiro. Aconteceu isso com o primeiro filme e o Schwarzenegger pensou, Ah, já que ele não pode me ver, eu vou usar isso ao meu favor. Então o roteiro, né? Isso acaba fazendo parte do roteiro de uma forma importante. E com Prey também, isso acaba fazendo parte do roteiro de uma forma importante. Agora me diz aqui, de todas as coisas que Prey aprendeu e aprendeu muito bem com o primeiro filme, com o Schwarzenegger, qual dessas coisas você mais gostou? Essa é a ideia da visão de calor, a ideia das armadilhas, né? Da Naru se tornar uma caçadora, assim como o Dutch. O fato do filme ter um Predador só, ao invés de vários Predadores. Se sangrar, podemos matá-lo, que é a ideia de você... Poxa, já que ele sangra, eu posso matar e você... Pum, vou caçar esse safado a partir de agora. Ou a ideia de que o filme tem uma personagem que você finalmente gosta, né? Lá o Dutch e a Naru são dois personagens que a gente aprende a gostar no filme, durante o filme. Criando o herói. O filme se dedicou a criar a figura de uma heroína, né? Ou de um herói, no caso do Dutch, e heroína no caso da Naru. Ou preso no deserto. O primeiro filme, o Dutch tá isolado lá no meio da floresta. E em Prey também, a Naru também tá isolada no meio da floresta. E isso funciona muito bem nos dois filmes. O que você achou disso? Outra coisa é o terror misto e suspense com ação. O Prey faz muito bem isso, né? De misturar terror com ação, com suspense. Fazendo uma emulação, por assim dizer, do que o primeiro filme com Schwarzenegger fez também. Colocou ação, suspense, terror, tudo no mesmo pacote. E ficou muito, muito bom. E a outra coisa aqui é... Criou a sua própria história. Prey criou a própria história ali. Não foi uma continuação que tentou meio que... É... Sabe? Meio que se valer do que já tinha sido feito antes na franquia. Me diz aí qual dessas coisas que Prey aprendeu com o primeiro filme que você mais gostou de ver em Prey. Nossa! Você é muito feio!